As centrais de abastecimento de todo o Brasil estarão reunidas em um evento em contagem na região metropolitana durante essa semana. E o AgroB vai discutir a importância das centrais neste novo momento em que se pensa ainda mais no combate à fome e à desigualdade. As centrais têm uma importância muito grande e quem já visitou uma central de abastecimento sabe que ela é uma cidade. Tem de tudo. É uma movimentação intensa, mas principalmente é feita por pessoas para pessoas. E a gente precisa entender qual é o real cenário hoje da CEASA Minas e das centrais como um todo. É o AgroB que entra no ar agora. que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 claro HD, 9 claro analógico. está acompanhando a gente também pelo YouTube, youtube.com.br canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui com a gente, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Eu estou recebendo aqui pela primeira vez, já recebi muita gente boa da CEASA Minas aqui, mas o presidente é a primeira vez, o presidente da CEASA Minas, Luciano Oliveira. Luciano, satisfação recebê-lo aqui no programa? Fabiano, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade que nos dá de apresentar a Minas, especialmente aos produtores mineiros que lá no CEASA se encontram cotidianamente trazendo seus produtos, comercializando e assim a gente fazendo gerar riqueza e emprego. Verdade, e a CEASA que é na verdade, presidente, um termômetro do que está acontecendo com o mercado como um todo do agro. A partir da CEASA a gente consegue entender o que está caindo, o que está subindo, qual produto está saindo mais, qual produto está perdendo mais, ou seja, além de ser esse ponto de encontro para a venda, para a distribuição, é também esse termômetro, né? É, você tem razão, Fabiano, porque o CEASA, seja na sua introdução, é uma grande cidade, é uma comunidade complexa, com muitos problemas, mas também com um local de muitos encontros, de muitos negócios, onde grande parte da população mineira lá se encontra para trazer seus produtos, lá comercializar, e o CEASA de Minas, ele tem uma característica diferente dos outros CEASA. Lá nós temos um mix de produtos muito variados, muitas das pessoas, às vezes quando vem falar no CEASA, pensa só que lá nós temos aquela movimentação só de batata, cebola, tomate. Não, nós temos um mix composto no CEASA com uma grande cidade, com 490 lojas. Lá nós temos 730 CNPJs, ou seja, nós temos 730 empresas estabelecidas no CEASA. É um complexo muito grande em termos de movimentação. Nos dias de segunda, quarta e sexta, que são os dias principais do mercado, nós temos uma movimentação de 60 mil pessoas dia e 35 a 40 mil veículos por dia. Então é realmente um grande complexo de comércio do Estado de Minas. Diga-se de passagem o segundo do Brasil. E esse encontro, Luciano, agora esse momento em que as centrais se encontram, exatamente, eu acho que eu falei bem aqui no início, essa questão do combate à fome, a questão da desigualdade. A fome, na verdade, ela já é a maior desigualdade de todas. E como é que as centrais podem ser úteis? A gente sabe que a CEASA tem, ao longo dos anos, vem colocando situações de desperdício zero, tem feito um aproveitamento importante dos alimentos, a distribuição adequada, ela acaba fazendo com que a gente preserve o alimento logo, esse alimento sobre, sobre não, sobre é uma palavra ruim, ela siga para outras pessoas. A CEASA vai sediar esse evento e esse evento tem um porquê. E esse porquê, justamente, chegar a esse consenso? Veja bem, oportuna a sua pergunta, e eu diria o seguinte, nós estamos vivendo agora num momento ímper, porque o CEASA, agora, no novo governo, ele voltou a fazer parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Então, o nome já diz tudo. Nós agora estamos voltados para políticas públicas, de distribuição, de apoio a pequeno produtor, de regulação de mercado e preço, de aproximação do pequeno agricultor com a central direta de distribuição e de comercialização, aonde ele pode oferir um melhor valor com o seu produto agregado. Ou seja, lá agora nós vamos poder participar com esses agricultores, ministrando custos, aonde ele pode praticar melhores práticas de plantio, de custeio, de embalagem, agregando valor ao seu produto. E fazendo chegar na ponta, no final, esse produto com boa qualidade e um produto com preço justo, um preço mais acessível a todos os consumidores. E esse preço acessível, como é que ele é possível hoje, Luciano? Porque a gente chega no varejão hoje, no supermercado, a situação está assustadora, os preços lá em cima e tudo mais. É claro que a gente tem a... Para te falar a verdade, nem a fruta da época, o legume da época, está salvando nesse período. A gente teve altos contratempos aí de tempo, não chove em várias áreas há muito tempo, outros lugares choveu demais, em tempéries demais. Mas como é que a gente tenta trabalhar com o melhor preço aí? Veja bem, a gente falar de preço é uma coisa assim, um pouco complexo, porque isso depende muito da demanda. É o que você falou, é da oferta e da demanda. Então, mas tem uma vez que você vai... Você disse muito bem, você vai no sacolão, você vai lá, compra uma batata a R$3,00 o quilo. Você volta três dias depois, ela está a R$8,00 o quilo. Mas, obviamente, o que acontece? A gente fortalecendo esse pequeno agricultor, aonde ele vai ter a oportunidade de fazer essa comerciação direta, automaticamente ele vai eliminar o atravessador que tem. Porque o atravessador é o grande fato gerador, às vezes, desse preço subir de uma hora para outra. Por quê? Ele visa o lucro, ele não produz nada. Então, para ele, ele vai lá, se ele compra barato, ele vende um pouco mais barato. Se ele vende cara, ele compra caro. E nós fazemos essa regulação hoje, que a gente pretende implementar lá, nós vamos exatamente fazer essa regulação de preço, aonde que não haja essa inconstância nos preços. E nesse momento que a gente pensa essa inconstância dos preços, o que cada central pode ajudar na prática mesmo? Por exemplo, a gente tem aí relações, ou alguns estados em que a gente tem uma relação muito próxima. Temos o Cinturão Agrícola com São Paulo, você tem uma boa relação. Outros estados mais distantes nas relações comerciais. Como é que funciona isso hoje? Quais são os produtos? Você falou aí dos números de funcionários, de empresas, CNPJs. Quantos produtos, quantos lugares do Brasil chegam na SEAS? É importante, mais uma vez, sabiamente, é importante essa pergunta, porque nós temos lá o mercado livre do produtor. O que é o mercado livre do produtor? É a popular pedra. A pedra, aqui no estado de Minas Gerais, ela tem uma normatização, que lá nós só podemos comercializar produtos produzidos em Minas Gerais. Com isso, esse cinturão que você está dizendo aí, ele é um pouco, ele fica mais focado, porque nas lojas, os produtos podem vir de outros estados e até de outros países, como é o caso de alho, maçã e outros produtos. Mas no caso do MLP, só podem ser comercializados produtos produzidos em Minas Gerais. Então, existe um controle nas portarias, onde que a pessoa, o produtor, ele vai na sua cidade, ele faz uma inscrição lá na EMATER, recebe um boletim de produção e ele vem no SEASA, faz esse cadastro, a produção da colheita dele, da quantidade que ele vai comercializar naquele ano. Então, com isso, a gente consegue regular um pouco mais esse mercado. É a regulação do mercado, a gente está pensando aí, quando a gente está falando da SEASA, a gente está falando aí de um encontro de produtos e mais produtos, um mix de produtos muito grande. O que a gente tem hoje de cenário no que diz respeito àquela privatização? O senhor já discutiu aí, já falou que já está no Ministério. O que a gente tem hoje de atualização? O que nós temos hoje é o seguinte, o Plano Nacional de Desenvolvização, existe um conselho. Então, para a gente ser retirado desse Plano Nacional de Desenvolvização, a gente teve que fazer alguns ajustes na modelagem e exatamente no plano de continuidade do objetivo do SEASA. Isso já foi elaborado, isso é passado para um conselho, que é para o CND, e esse Conselho Nacional de Desenvolvização é que faz essa proposta ao presidente da República e que faz a retirada formal. Nós já fizemos esse espaço e estamos esperando agora para o próximo mês, meados de julho, onde acontece essa reunião do CND e assim possa se efetivar essa retirada dessa privatização. A visão do senhor está à frente da SEASA. O Minas tem mais a ganhar sem a privatização? Com toda certeza, com toda certeza. A privatização é benéfica, sim. Quando a gente olha na questão das estradas, na questão da telefonia e em outros aspectos, realmente, mas em se tratando do abastecimento agrícola, aonde afeta diretamente o bolso, a fome, a qualidade dos produtos que chegam à mesa das pessoas, se não tiver a mão do Estado para poder regulamentar, ela se perde. Porque aí o que acontece? Ela vai para o mercado do capitalismo. E esse mercado do capitalismo, de certa forma, ele poderia organizar de alguma forma? Ele poderia organizar, mas é do ganha-ganha. Aí quem que ia ganhar? Quem ia ganhar? Aí vem a especulação. Quem vai ganhar são os grandes comerciantes, são os grandes produtores. Ou seja, o pequeno, na verdade, ia ser esquecido. E esse pequeno hoje, ele é representativo o quê? 90%? Ele representa na comercialização lá 90%. Nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos 4.500 pequenos agricultores cadastrados no CEASA hoje. Ou seja, por que os CEASAS são importantes nesse programa de abastecimento? Porque nós já temos esse produtor aqui dentro. Eu não preciso buscar ele lá fora. Ele já está cadastrado, ele já vem. Então, nós temos lá, nesse espaço do MLP, em média, nesses dias de mercado, 2.000 produtores comercializando esses produtos lá. Ou seja, eles já têm esse hábito de vir aqui no CEASA fazer essa comercialização. Legal. Estamos recebendo aqui o Luciano Oliveira, presidente da CEASA Minas. Presidente, a gente vai para o intervalo. Na volta, eu quero saber, como é que vai ser isso aí? Essa questão que a gente tem aqui, esse ponto que vocês vão discutir, né? Que é o fortalecimento da agricultura familiar, ainda mais, já que já tem 90%. E também discutir um pouco desse futuro da alimentação. A gente pode melhorar ainda mais? Há um espaço aí para os produtos agroecológicos também, que tem uma tendência? A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Estamos de volta aqui com o nosso canal Viver Brasil, com o nosso AgroB, aproveitando aqui para mandar um abraço para você que está nos acompanhando em Ipatinga, no Vale do Aço, governador Valadares, na região leste de Minas. Você que está acompanhando a nossa programação em Juiz de Fora, na Zona da Mata. No Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia acompanhando também. E na Capital Mineira, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, 527 da Claro HD, 9 Claro Analógico. Não tem a sua cidade, nas que eu falei aqui, você acessa também o nosso programa ao vivo. Hum, programação legal para você no nosso canal Viver Brasil, no YouTube. Estou recebendo aqui hoje o Luciano Oliveira, presidente da SEASA Minas. Luciano, a SEASA tem quantos anos? A SEASA Minas tem quantos anos? 47 anos. 47. 47 anos de fundação. Diga-se de passagem, fazer aqui uma homenagem, ela foi fundada pelo ministro Alisson Pau de LL, que nos deixou, essa semana passada aí, deixando um profundo vácuo na agricultura no Brasil. Ele que foi um precursor da agricultura, do agronegócio, do Cerrado Mineiro. É lamentável essa perca para Minas Gerais e para o Brasil. É muito legal, queria aproveitar também, porque acabou que a gente estava em meio à cobertura do Conexão Empresarial. Gravamos, inclusive, um programa, um AgroB lá, conversamos também lá no Conexão, mas aproveitando que a gente está aqui no estúdio para também prestar sentimentos aí a toda a família, né, do Alisson Paulinelli, para todos os amigos, porque realmente um cara marcante foi o primeiro convidado desse programa aqui, teve aqui, participou com a gente, foi muito bacana, vai ficar na história aqui do AgroB, a participação do Alisson Paulinelli. Fica o nosso abraço aí a toda a família e o nosso sentimento. Luciano, com 47 anos de história, a gente, quando a gente olha a questão econômica do Brasil, a gente passou por um tanto de coisa. Teve recessão econômica, que atrapalhou também na compra de alimentos. aliás, toda vez que a inflação começa a atrapalhar muito é quando ela chega no alimento. Aí o alimento atrapalha bastante. A gente passou a pandemia, um momento muito complicado. A gente teve a oportunidade de fazer aqui uma análise, ficar acompanhando, né, o que estava acontecendo. A CESA não parou. A CESA continuou. Foi um dos estabelecimentos que estavam de primeira ordem para não serem fechados, obviamente, e continuou o trabalho. Mas a pandemia afetou, de alguma forma, o setor de alimentação. Como é que foi? Como é que está sendo viver agora? Por exemplo, vocês estão vivendo agora eventos que não aconteciam há muito tempo, que voltam a acontecer. Esse novo momento, ele dá... Quando olha para trás, pensa assim, oi, acabou, passou aquele tormento da pandemia, bola para frente. Como é que é o cenário agora pós-pandêmico? É, você tem toda a razão, porque foram momentos difíceis para o mundo inteiro e as centrais de abastecimento do mundo não poderiam parar nem diminuir. Muito pelo contrário, as pessoas ficaram reclusas em casa, mas precisam comer, precisam se alimentar. E aqui no CESA não foi diferente, seguindo todas as regras da época, mas foi um momento muito difícil, porque esse transporte dessas mercadorias tornou-se difícil, porque foram estradas fechadas, as pessoas não tinham onde parar no estacionamento, onde não tinha parar para comer, para trazer essa mercadoria, mas os produtores, mineiros sobretudo, não se pouparam e se desdobraram e que não faltou em nenhum momento nenhum desabastecimento nessa época. Obviamente, a retomada foi aos poucos, mas ela foi muito rápida, porque, na verdade, as pessoas que lá estavam fixadas, elas produziram e não chegaram a parar, conforme a gente comentou aqui. E a retomada, ela foi gradativa para alguns setores, mas esse, sobretudo, de medicamentos, de alimentos, não tem jeito de parar. Então, a verdade é o seguinte, nós tivemos lá, realmente, esse momento de pouca intensidade de movimentação, mas teve também um movimento de muita entrega, as compras foram feitas diretas, entregavam às vezes direto na cidade, então, essa retomada lá, para dizer sincero, ela não parou e a retomada foi muito rápida. hoje eu diria que o SEASA anda assim absolutamente normal e num ritmo, inclusive, até muito mais intenso. Luciano, e hoje, a gente foi para o bloco perguntando, no final do bloco, perguntando sobre como que faz um trabalho em conjunto para valorizar ainda mais a agricultura familiar, já que ela é já a que manda em tudo, já é a turma responsável por tudo. Olha, eu quero aqui enaltecer o trabalho que é desenvolvido com os nossos parceiros lá, o IMA, a EMATER e a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, que tem intensificado e muito esse combate aos produtos livres de agrotóxico. Mesmo porque, o que acontece? É uma cultura diferenciada, mas, ao mesmo tempo, também, ela gera um produto, obviamente, de muito melhor qualidade e também ela gera até uma redução de custo para o produtor, porque hoje o agrotóxico e a grande maioria deles, esses fertilizantes são todos importados e o custo dele é muito alto. Então, o produtor teve que se reinventar, sobretudo, agora com a guerra lá da Ucrânia, que nós tivemos dificuldade de importar diversos tipos de defensivos, então, o agricultor teve que se reinventar e, com isso, nós estamos gerando hoje produtos mais baratos, livres de transgênicos, livres de agrotóxicos e com melhor produção. E essa melhor produção também passa por um produto mais voltado ao meio ambiente, para a preservação do meio ambiente. A gente tem destacado aqui que sempre que a gente fala da agricultura, o agricultor, ele cada vez mais está preocupado com o meio ambiente, porque se não tiver planeta, não tem nem o que plantar. Como está essa relação hoje? Os produtos que chegam a SEAS, a gente tem um espaço cada vez mais... A gente sabe que os alimentos com menor utilização de defensivos, com a menor projeção de proteção mesmo para os animais, para os frutos, para as frutas, mas também para o transporte, para o abate, tem esse espaço todo na SEAS. Como é que hoje é essa preocupação com o meio ambiente? Olha, veja bem, nós temos lá um programa de combate ao desperdício e nós temos lá o Prodal. O Prodal é um banco de alimentos onde os alimentos que são inservíveis para comercialização ou não têm valorização comercial, às vezes é um tomate que chega lá que ele não é comercializado num dia, fica para o outro dia, ele amadurece. O que acontece? Nós temos um programa lá que a gente faz o recolhimento, faz uma seleção desses alimentos, seleciona, embala. Os que são para consumo direto já têm as entidades cadastradas lá no nosso banco de alimentos e esses alimentos são doados. Nós temos hoje mais de 300 creches, asilos que são cadastrados lá e que eles vão e fazem essa coleta de alimentos no nosso banco de alimentos e os alimentos que não podem ser às vezes reaproveitados no mesmo dia, a gente faz polpa de frutas, a gente faz lá um mix de frutas, um mix de legumes e a gente desidrata esses alimentos fazendo um mix de legumes onde depois ele pode ser hidratado e vira uma sopa e com isso a gente faz a doação para essas entidades cadastradas lá. Então o combate ao desperdício é feito de forma bastante intensa e também agradecer aqui porque não é só esse produto que não é comercializado, nós temos também muita doação dos comerciantes lá que integram esse programa e fazem a doação também para o nosso banco de alimentos. Aquele projeto Vita Sopa que existia ele ainda tem alguma existência dele alguma continuidade ele era muito legal tinha um projeto que você recuperava os alimentos fazer uma sopa de qualidade com os alimentos era um negócio legal. O Vita Sopa ele foi desativado há alguns anos cerca de 8, 10 anos atrás pela operacionalidade dele porque o que acontece ele era embalado mas tinha que ser congelado tinha um tempo de conservação então nós criamos esse mix de alimentos nós desenvolvemos esse mix de alimentos que são exatamente esses alimentos desidratados onde a gente compõe esse mix com outros alimentos de forma nutricional correta de modo que essa sopa ela tem os valores nutricionais todos balanceados e com isso substituiu o Vita Sopa. Legal, legal. Que bacana me deu uma nota que você começou a falar dessa história eu me lembrei do Vita Sopa que tinha bonitinho assim as pessoas colocavam a parada sem vir adicionava água e misturava e tudo mais o mix é o mesmo processo porém com os desidratados com os legumes desidratados. Presidente esse encontro de certa forma qual que é a expectativa de terminar esse encontro das centrais um documento que você mostrou aqui agora com esse propósito mesmo de combate à fome de ter essa questão social pelas conversas que antecedem é uma tendência que isso vai ser um caminho e hoje a gente está em uma mudança novos governadores estão nas suas sedes a central de abastecimento ela está ligada mais ao governo federal obviamente mas o governo do estado também acaba fazendo parcerias então assim independentemente de bandeira política ou não acaba que mesmo a SEASA sendo parte integrante do governo federal o governo de Minas mesmo sendo de outra outra legenda de outro partido pode fazer uma parceria aí também e tem feito né o importante é você ter destacado isso porque o SEASA é uma empresa pública do governo federal mas o MLP ele não foi federalizado é importante foi importante o seu questionamento porque o MLP ele é do estado nós operacionamos o mercado livre do produtor a pedra conforme eu disse através de um termo de cooperação com o estado mas ele é de propriedade do governo do estado então o governo do estado através do IMA da EMATER da Secretaria de Agricultura está presente dentro do SEASA na operacionalização do MLP então ou seja está todo mundo reunido com toda certeza com toda certeza isso é muito bom porque aí não tem aquela questão não existe atitude quando se torna quando se torna por bem comum e implementação de políticas públicas aí a política é uma só ela é uníssona muito bem recebemos aqui o presidente da SEASA Minas Luciano Oliveira presidente o que a gente pode destacar aí para chamar tem como pessoal participar tem como pessoal acompanhar esse evento também claro nós além de estar presente o nosso evento sendo transmitido pelas redes sociais nós vamos ter na sexta-feira lá na próxima sexta-feira agora um grande encontro onde nós vamos discutir já disse com a SEASA com o plano nacional o plano nacional de abastecimento nós vamos ter lá a presença do secretário nacional de abastecimento que é o Milton Fornasieri que vai agora restabelecer novamente esse plano e nós vamos lá traçar diretrizes de implantação desse novo plano com todas as SEASAS presentes lá vai ser assinada uma carta de cooperação com a FAO a FAO é uma organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e lá onde nós vamos discutir e é nessa carta o objetivo maior seria a modernização e a gestão dos mercados atacadistas de alimentos no Brasil então nós vamos ter esse momento de muita importância nós vamos ter um representante da FAO no Brasil que é o Rafael Rafael vai estar presente aqui e nós vamos assinar essa carta que eu tenho certeza vai ser um grande congraçamento de um evento que vai se multiplicar em todos os estados brasileiros através das SEASAS muito bacana Luciano obrigado viu pela sua participação aqui com a gente obrigado mesmo obrigado e a gente quer e tomara que a gente tenha mais e mais notícias aí da SEASA aqui no nosso agro-me obrigado perfeitamente pela oportunidade que você está nos dando de mostrar um pedacinho da agricultura familiar um pedacinho do SEASA Minas um pedacinho de Minas para o Brasil inteiro muito obrigado pela gentileza a gente é que agradece demais e eu agradeço também a você que esteve aqui com a gente acompanhando o programa esse programa você chegou aí agora estava vendo eu o Luciano falando sobre a SEASA chegou no finalzinho vai ter uma reapresentação ao longo da nossa programação no canal mas você também pode acompanhar o nosso programa no canal no Youtube aí você vai lá canal viver Brasil aí tem lá agro-be todos os programas para você acompanhar e ver, rever compartilhar com outras pessoas a gente volta numa próxima edição valeu E aí Música Obrigado.